Bom dia pra você também. Ou foi? Hein? Tato doido. O que foi? Hum? O que foi? Você tava lá brincando com a caixa? Foi? Você tava brincando com a caixa? Você me acordou com a zoada da caixa? Foi? Foi? Hein? O que foi? Tem um cachorro que não deixa você sair? É isso. Tem um cachorro chato. E não deixa a minha mãe. Não deixa eu ficar na rua a madrugada toda esse cachorro chato. Que ele me escarrera pra dentro de casa. Hein? Hein, gato gordo? Gordo. Gordinho. Ai! Não morde, mamãe. E vê o que eu passo com esse descarado. A mãe tá dando o carinho. Ele tá mordendo. Hein? Hein, meu gato gordo. Você é um gato gordo, sabia? Muito gordo. Olha pra mamãe. Quando a mamãe estiver falando com você e com essa vozinha. Dá bom dia às meninas. Né, meu papai? Ai! Ô, Lípio. Não morde, mamãe. Não morde, mamãe, gato gordo. Dá pra fazer um churrasco. Você tá gordo? Ai! Não vou fazer churrasco mais, não. Não vou fazer mais churrasco. Tchau. Tô de mal com você, porque você me mordeu. Tia, minha alegria. Hoje eu posso dizer que eu acordei maquiada? Pois é, gente. Não. Eu não fui fazer charme pra vocês, tá? Não fui lá passar um rímelzinho, certo? Um lápis de olho e um batom pra poder acordar. Fui desse jeito. Dizer a vocês que eu acordo todo dia assim, maquiada. Não, nada disso. É porque realmente eu dormi maquiada. Gente. Eu tomei um susto agora. É por isso que eu tremi a mão. É por isso que eu tremi a mão. É por isso que eu tenho que me morrer. É meu gato gordo. E temperamental. Você é um gato gordo temperamental. É um gordo. Vamos de vlogger. Hoje vamos de vlogger. A pessoa dorme de rímel, de lápis de olho, de batom. E acorda assim, parecendo um pandinha. Gente, me digam o que eu passo nesses olhos pra ele não ficar assim escuro desse jeito. Porque tá terrível. Tem dias que eu pareço verdadeira múmia. Zumbi. Não sei o que dizer. E que eu... Era uma vez uma janela. E o que é que a gente vai fazer hoje? Nada. Eu tô brincando. Tem um monte de coisa pra fazer hoje. Ah, hoje a gente vai queimar estas paredes de... Que a gente rebocou, tá? Por que que eu falo queimar, tá? Porque assim, se eu for colocar massa corrida, quem tiver me assistindo e for pintou, deve estar me xingando toda, né? Tá falando burrice. Mas, eu já tive essa experiência, então eu já sei o que eu tô falando. Se eu colocar massa corrida em cima dessas paredes rebocadas, como o reboco é novo, o reboco vai chupar toda a massa corrida e eu vou gastar mais de 3 a 4 sacos pra poder me massacar. Então, o que é que eu gosto de fazer primeiro? Eu queimo as paredes com tinta branca. Faço tinta. E depois eu venho com a massa corrida diluída em água, daquele jeito que eu faço sempre, que vocês sabem, né? Mas eu vou ensinar vocês de novo, como é que faz. E queimar ela toda, né? Então, a intenção hoje é terminar o contrapiso, né? Vou mandar meu irmão descer daqui a pouco, são 7h22 da manhã. Terminar o contrapiso e queimar as paredes todinha. E ver como é que vai ficar aí a minha instalação elétrica, onde é que eu vou colocar. E ter uns pisos pra colocar, mas os pisos eu só vou comprar depois do dia 2. Quer dizer, terça-feira, né? Hoje já é sexta-feira. Terça-feira eu vou pros pisos. Mas eu preciso ter termino o contrapiso. Então, a gente vai levantar, tomar fé-fé. Eu vou lá em cima que eu vou comprar... Eu acho que eu vou lá em cima. Eu ainda tô com sogro. Eu vou lá em cima. Eu vou comprar uma calabresa, né? Por que meu braço tá roxo? Gente, parece tanta mancha roxa em mim. Que eu fico me perguntando aonde foi que eu fiz isso. Ó pra isso, ó. Ontem gravando um vídeo que eu vi que meu braço tava roxo. Então, eu vou lá em cima comprar uma carrabeza. Eu vou comer carrabeza com carne de sol, né? E farofa e salada. Porque eu gosto. Eu sou dessas. A pessoa ama uma farinha. Só que meu colega perguntou assim... Você não come pimenta? Não como pimenta. Liga-se da vila com a baiana que não come pimenta. Eu sou uma baiana que não come pimenta. Por que eu não como pimenta? Porque eu tenho alergia à pimenta. Então, eu sou uma baiana que tem alergia à pimenta. Eu não, né? Eu e meu irmão. E vocês não sabem o quanto eu tô pedindo pra essa obra acabar. Gente, eu preciso focar em outras coisas. E não nessa obra. Tá? Eu preciso focar em outras coisas. E essa obra tá me agradando. E eu botei uma meta na minha vida. Que do dia 10 de abril não passa. Dia 10 de abril eu já quero tá com tudo dentro do quarto. Nem que eu pinte o quarto com tudo lá dentro. Mas eu preciso que essa obra acabe. Pra eu organizar a minha vida. Pra gente fazer aquela faxina. Ver o que presta, o que não presta. O que vai pro lixo, o que não vai. É neste nível. A pessoa tem que acabar. Virgínia! Tem que acabar com aquela bagunça lá em cima. Eu tenho que acabar com aquela bagunça lá em cima do guarda-roupa. E eu preciso que essa obra acabe. Então vamos levantar pra começar o nosso dia. E é meu gato. É meu gatinho. É o amor da minha vida. Você é o amor da minha vida. Gato. Ele reta. Não me muda, seu curro. Então vamos levantar. Que é mais uma manhã nessa grande mansão. E minha mancha roxa está aparecendo. Está aparecendo que eu... Eu sou espancada durante a noite. Porque quando chega de manhã que eu vou olhar. Eu tô cheia de mancha roxa. E tá com cara que vai chover. Ele vai fazer seu contrapiso debaixo de chuva. Então vamos levantar. Vamos levantar. Vamos levantar. Vamos levantar, meu povo. Vamos levantar. Na cama e fazer assim. Vamos trabalhar um pouquinho no computador. Porque tem uns vídeos pra editar. Comentário pra responder. Né? E você deixa o computador o dia todo desligado. No outro dia. Ontem, né? E quando você vai ligar ele experimenta e faz assim. Cabo desconectado. Cabo desconectado. Né? O que que a gente faz? Nada. Porque eu tenho certeza que foi a placa de vídeo que saiu do lugar. Então por isso que ele não tá ligando. Esperar meu irmão descer. Pra abrir. E... Vê, né? Ou a memória pode tá suja. Não sei. E sabe o que eu tava pensando? Que toda mão que eu começo a fazer Vê, dá... O computador acha de pifar. É impressionante a coisa dessa. Ai... Cadê meu óculos? Eu acho que eu larguei meu óculos na casa de minha mãe. Então... Como eu não vou mais... Responder o comentário de vocês porque... Não aparece nada. Ligado. Ele está. Mas... Não aparece nada. Eu vou fazer uma faxina básica na casa. Porque é assim que vocês falam, né? Obra, casa, poeira. Então vou fazer o básico do básico. Vou limpar meu painel. Vou limpar a estante. Papai, por que você tá assim tão tristonho? Hein, meu amor? Eu gosto quando você me morde, sabia? Me arranha. Né? Tenta pegar minhas pernas. Eu gosto quando você faz isso. Eu não gosto quando você fica assim toda moadinha. Você já tem três dias já assim. O que é que você tem? Diz pra mamãe. Diz. Nem o seu uísque que você quis comer que você gosta tanto. O uísque lá de fango. Hum? Diz pra mamãe o que é que você tem. Não quis mais pra rua. Né? Tá dormindo agora no sofá. Hum? Diz pra mamãe o que é que você tem que você tá tão quietinho assim, hein? Mamãe tá ficando já preocupadinha com você. Eu vou levar você no pet. Hum? Diz pra mamãe. Hum? Me morde, me arranha. Faz alguma coisa. Eu não gosto de ver você assim. Hum? Gente, o lipo tá todo quietinho. Já tem dois dias já que o lipo tá assim. Quietinho desse jeito. Só fica assim, deitadinho no sofá. Em cima dessa almofada. Ou lá no quarto. Em cima da cobertinha dele. Não tá comendo direito. Eu comprei o uísque ontem pra ele. Ele não comeu o uísque. Botei outro hoje de novo. Ele não comeu. Só comeu só um pedacinho de pão. Que eu dei um pedacinho pequenininho de pão. Que eu dei a ele pra ver se ele comia. Ele comeu. Mas tá assim, todo amoradinho. E foi, papai. Hum? Hein? Vou deixar você quietinho aí, viu? Conseguimos ligar o computador. O que foi que eu fiz? Eu tive que abrir ele. Tirei a memória. Limpei a memória. Dei umas assopadinhas nela. Passei uma borrachinha. E pressionei um pouco a placa de vídeo. Deixa eu dar um pause aqui na música. Porque senão eu tomo strike. Eu tô ouvindo som. Eu só trabalho ouvindo som. Eu só tomo banho. Tomo banho. Olha. Eu só arrumo a casa ouvindo som. Então. Faz tempo. Tinha mais ou menos uns. Um ano. Que eu não escutava a partir do alto. Essas sambinhas. E agora eu vou ter a escutar. Né? E eu passo o dia todo ouvindo pra valer. É maravilhoso. Mas vamos lá. Então eu tinha que fazer isso, tá? Mas assim. A pessoa faz isso. Senta aqui pra responder os comentários que ainda não respondeu. E o que acontece? A gente fica de papo com Virgínia. Eu tenho que aprender a não abrir esse WhatsApp quando resolver trabalhar. Então eu fico aqui de papo com Virgínia. Né? Conversando com o pessoal. E mais ainda de papo com Virgínia, né? Então ela manda áudio. Eu respondo. Ai, vamos acordar pra vida, né? Eu vou limpar a poeira por cima. Mas minha vontade toda é de lavar a casa toda. Parede da cozinha. Parede do balcão. Piso. Sabe? Você meter... Que boa em tudo. Dá aquela lavagem. Mas como a gente ainda tá indo em obra. Vai ser um trabalho à toa. Uma pica de tempo. Então... Eu vou... Adiantar logo o meu almoço. Vou atender com o meu feijão daqueles. E é isso que eu vou fazer. Tá? Comer um feijãozinho. Fazer uma farofinha. Né? Um arrozinho. Eu ia fazer macarrão. Mas não. Fazer um arroz. Porque eu vou comer só carne do feijão mesmo. E... Vamos lá acordar pra vida, né? Vou deixar meu WhatsApp. Vou até ouvir minha música. Dá pra ir? Não fui. Fiquei no vácuo. Vamos lá agora. Play. Foi. Vamos lá, meus amores. Vamos cuidar da vida. Que se não esse vlog não sai, eu não termino o meu dia. Porque desde as sete da manhã que eu estou acordada. Eu já sou dez horas da manhã. E a única coisa que eu fiz foi limpar o computador. Então... Vamos. Vamos! Vamos! Vamos lá. 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 Batei um casamento e me contrataram para montar uma barraca de rosca, então eu fui resolver isso aí e não deu tempo de gravar. Fala que meu tripé quebrou e eu fui na rustica e decidi comprar a paradinha que segura o celular. Toma. Você quer petisco? Eu quero petisco. Eu quero petisco. Minha mãe, eu quero petiquinho. Mamãe, você quer petisco? Ah, você quer petisco? Você gosta? Você quer petisco? Quer? Já chega. Só mais tarde. É, eu comprei. Eu comprei. Esse aqui já é o segundo que eu compro. Eu deixei isso aqui aberto e esse descarado comeu. É o quê? Se eu te dar mais um, você vai só comer um mais tarde. Ó, 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 ó. É o quê? Você quer petisco? Quer? Você quer petisco? Você quer petisco? Você gostou do petisco, papai? Ih, papai? Mamãe te ama. Então, vamos lá ver como é que tá o quarto, né? Eu quero dar uma dica a vocês legal. Os pintores vão me xingar bastante, vão dizer que eu tô errada, esse aqui do outro, mas é uma dica legal pra você não gastar tanta massa corrida assim. Meu irmão vai rebocar essa parte hoje, fazer a aresta da porta pra eu poder já começar a pintar. Eu já comecei com esta parede aqui. A dica que eu quero dar a vocês é essa, tá? Se você rebocou a casa e vai começar a emmaçar, faz o seguinte. Compre uma tinta bem vagabunda, tá? Sabe aquela tinta de balde bem baratinha que você passa 10 de mão até ele ficar branco? Neste nível, tá? Ou você pode comprar também uma tinta de saco se você não tiver alergia. Como eu tenho alergia à tinta de saco, eu não comprei. Eu comprei um balde bem vagabundo e eu paguei 35 reais nesse balde. O que é que eu faço? Eu queimo as paredes com tinta branca. Queimo toda a parede, o reboco todo. Por quê? Porque quando eu for jogar massa corrida, vai facilitar a minha vida e eu não vou gastar tanta massa corrida assim nas paredes. Fica a dica pra vocês. Então eu comprei um balde de tinta, dois sacos de massa corrida pra fazer isso. O que é que eu faço? Eu diluo um pouquinho de massa corrida na tinta. Depois que eu queimo ela, passo umas 3, 4 mãos só de tinta, eu venho, diluo um pouquinho de massa corrida com a tinta e passo novamente, que foi na que eu fiz nessa daqui. Nessa mistura que eu fiz, eu coloquei uma gotinha de pigmento preto pra dar uma... quebrar um pouquinho o branco. E eu passo aqui, que foi o que eu fiz. Mandei duas mãos aqui, né? E três de lá de lá, que é onde fica meu guarda-roupa, que é a parte que tá mais escura e eu vou dar a outra mão de novo. Então hoje vai ser isso aqui, eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Olha o que eu tô falando. O Lipeu tá fazendo meu quarto de banheiro. Justamente a parte que tá sem o contrapiso, que dá falta fazer, que meu irmão vai fazer hoje. Ele tá fazendo de banheiro. Eu vou pegar esse gato e vou esgandar. Neste nível. Né, rapaz? Então vamos lá começar o nosso dia, né? Vamos lá começar o nosso dia. Eu vou tomar café e eu vou lá... acho que eu vou tomar café na padaria hoje. E eu vou lá em cima, comprar a pecinha do tripé e comprar alguma coisa pra eu almoçar. E comprar a cerveja que meu irmão pediu. Porque ele falou que hoje só faz as coisas tomando cerveja. É um belo de um descarado. Mas fazer o que, né? Tem que agradar o meu irmão porque o pagamento dele só final do mês. Então eu vou ter que comprar a cerveja pra agradar ele. Ai, ai. Esses meus vlogs eu não sei não. Mas eu só consigo fazer vlogs assim, conversando sem vocês, tá? E... Me deu um pouquinho dor de cabeça, então eu parei as coisas que eu tava fazendo. Almocei, me limpei porque eu tava tão suja de tinta. Acabei de almoçar. E eu salguei o feijão. Então... Eu tive que gritar... Mãe! Salguei o feijão! Nem te digo. Ai minha mãe mandou colocar uma batata e fezê-lo novamente, né? Pra poder ver se puxa mais o sal. É, acontece. E eu não coloco sal no feijão porque eu coloco carne salgada. E acho que a minha pressa de fazer logo o almoço, logo, eu só escaldei essa carne salgada duas vezes. Coisas que eu faço quatro vezes. Então... Tô assistindo... Irmãos, a obra. Meu vício. Gosto muito de Irmãos, a obra. A porta aberta. E... Tô na preguiça, na malícia. Preocupada com... Com esse quarto que não acaba. Essa obra que não acaba. E a pessoa tá cheia de ideia e tal. Sendo frustrante isso. Mas fazer o que, né? Ter paciência. Daqui a pouco, acho que eu vou lá em cima no... Material de construção, vou aos pisos. Ai, que preguiça, gente. Eu preciso comprar uma câmera. Pra poder eu gravar. Nem que seja um dado, eu preciso comprar uma câmera. Porque... Esse celular... Tá horrível. Se eu soubesse que... A selfie dele era tão ruim... Eu não tinha comprado o Moto G6 Play. Eu tinha pegado... O meu mesmo. Que era o Moto G5S. Né? Tinha pegado o mesmo. Mas não, eu achei que ia pegar o 6. Então, já me arrependi. Como falta ainda 6 prestações pra pagar... Eu paguei a primeira... 6 não, falta uns 5. Eu já paguei a primeira. Então, ainda faltam 5 prestações pra pagar. A gente... Segura. Respira. E ver o que faz. Se eu achar qualquer promoção do Moto G6 5, eu pego ele. E dou esse a minha mãe. E de minha mãe, eu dou a Kailane. Vou ter que fazer isso? Não tem jeito. Então, vamos ter que ir aqui assistindo meus irmãos da obra. Eu já coloquei as fotos no porto-retrato. Tá faltando colocar só uma fotinha. Que eu ainda não comprei o porto-retrato pra colocar. Porque essa foto vai pro meu quarto. Que é a foto dos meus... Dois amores. Dos meus dois anjos. Que é a Virgínia e o marido dela. E o Márcio. Tá? São... Faz parte aí da minha família, né? Meus anjos. E eu vou comprar o porto-retrato ainda pra poder colocar... É quente bastante pra você. A foto deles. Eu quero colocar a família, né? Então, ainda não achei do jeito que eu quero. Tô achando pequena. Eu quero maiorzinho pra eu colocar duas, três fotos. E... Espera amanhã chegar. Pra eu poder fazer minha culinária de amanhã. Fazer uma culinária... Porque eu tenho que passar no vídeo todo dia, né? Então, todo dia tem alguma coisa diferente. E eu tô achando que eu vou fazer... Rimpada docila de condensado. Tá? Vou continuar assistindo meus irmãos da obra. E mais tarde a gente volta. Tô com dor de cabeça e marizinha também. Ah, minha gatinhas! Boa noite! Vamos encerrar o vlog de hoje? Vamos encerrar o vlog de hoje. Porque a pessoa precisa se arrumar. Ficar mais apresentável. Quer dizer, arrumada eu já estou. Tá? A única coisa que eu vou fazer só é mesmo mudar o short. Acho que eu vou colocar uma calça jeans, não sei ainda. Vamos dar o short. E... Dá uma rebocada básica na cara. Porque esse olho desse jeito aqui ninguém merece. Né? Então a pessoa vai rebocar a cara um pouquinho. Esconder meus monstrosinhos. E... Acho que a peste acabou de chegar. A minha peste acabou de chegar. Acho que o plano chegou. Eu começo a zoada do carro. E a buzina. Eu vou olhar pela janela. Eu acho que foi ele que chegou. Show. Foi ele mesmo. Então eu vou me adiantar logo. Me arrumar nisso. Ele vai passar primeiro na casa de manhã. Me arrumar porque agora de noite eu vou dar uma saída. A gente vai lá no... Em um rodízio que tem aqui perto. Porque é despedida deles. Da minha espeste, né? A Bia. O clone. Que é o Ângelo. E... O... O... O Micael. Estão indo embora pra São Paulo. O Micael ele já mora em São Paulo. Mas estava aqui passando férias permanentes de quatro meses. E o Anjo e a Bia... Vão ao trabalho. Ninguém merece isso não. Vou ficar sem minha espeste. Então... Agora de tarde eu fui fazer um anjo com eles. Ver algumas coisas. Né? E agora de noite a gente vai fazer a despedida. A gente fica com outros amigos. Tá? Mas como eu quero ficar à vontade com eles. Me despedir deles. Não vou levar... Não vou ficar no celular. Não vou tirar foto. Não vou gravar. Porque esse momento... Vai ser entre eu e eles. Tá? Apesar que a Bia disse... Não, ele grava alguma coisa. Mas não é, não é, não. Eu quero passar meu tempo com ele. Então quando chegar na rascaria eu vou desligar. Eu vou só... E aí o que é que você quer? Já... Né? Então é isso, meus amores. Não vou nem mostrar não. Oxi. Deixa eu socar. Então é isso, meus amores. Meu sutiã. Deixa eu esconder. Então é isso, meus amores. Tá? Esse foi o meu dia. Foi meu vlog pra vocês. Tentei fazer e mostrar um pouquinho da minha rotina de hoje. Vou trazer mais rotina pra vocês. Tá bom? Porque esse mês tem muita coisa pra fazer. Minha rotina tá toda doida por causa dessa obra. Certo? E vamos orar aí pra essa obra sair antes do dia 20. A gente conseguir passar pro outro quarto lá antes do dia 20. Gente. Acho que eu tô indo comprar os pisos amanhã. Porque hoje não tive como sair pra comprar os pisos. Aí amanhã acho que eu vou comprar os pisos. Vou sair com o meu pra comprar os pisos. Tá? E eu vou ver se eu gravo alguma coisa com vocês lá na loja lá do pisos lá pra mostrar a vocês. Então é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tá? Ativa o sininho. Compartilhe. E dê like aí. Tá bom? Certo? Esse foi mais um vlog doido. Sempre. Sempre. Meus vlogs são doidos. Né? Esse foi mais um vlog doido pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Porque agora eu vou me arrumar pra ir ali. Beijo e beijinho. Fique com Deus. Bye bye. Que eu fui. Tchau. Tchau.